E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo visitar o meu carro na oficina porque infelizmente, né mano, a gente passou por uma desavença, batemos o Audi R8 e mano, eu tô pensando aqui o seguinte, cês sabem né, que eu comprei um escape pro R8 que eu tô quase colocando aqui mano, no meu outro carro, que é esse aqui ó, o Batmóvel, tá ligado? Esse aqui é o Batmóvel e eu tô quase colocando mano, o escape da R8 nele, que que cês acham hein galera? Fala pra mim, que que cês acham? Eu sei que mano, o negócio é o seguinte, eu tô meio que me programando aqui porque eu vou viajar, tá ligado? Eu tô indo pra praia, porque mano, eu quero fazer alguns vídeos lá em Balneário Camboriú que é uma cidade que eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de gravar por lá e eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu não tô aguentando ficar aqui em Londrina, ficar aqui na minha cidade na expectativa do meu carro ficar pronto, cês não tem ideia de como eu não tô aguentando ficar aqui só na expectativa de esperar meu carro ficar pronto e a casa dos meus pais ser reformada então eu confesso pra vocês que eu preciso de um tempinho e eu preciso ir pra praia porque lá mano, eu quero fazer um vídeo, tá ligado? Tentando testar mulher interesseira com uma lancha eu não sei se vai dar certo, não sei se tem mulher interesseira por lá, eu acredito que tem, alguma deve ter mas também tem mais coisa pra fazer lá, tem a bombonzinha que dá pra gente encontrar dá pra pegar uma praia, dá pra andar de moto, dá pra fazer drift, né? dá até pra levar aquele carro ali, ó, lá pra pista de drift e fazer um drift com aquilo ali não sei se vocês já viram, mas aquele carrinho ali, ele faz drift vai mais drift que o meu cachorro, por sinal, né? ó o escapão aqui, galera, ó o escapão eu não vou levar o escape pra lá, porque eu quero fazer um vídeo depois de um antes e depois que colocar esse escape mas, cês tão vendo aqui, ó, que belezinha, mano cês tão vendo aqui que belezinha, ó nossa, eu não vejo a hora, galera, de colocar esse escape no Audi R8 eu tenho até vontade de já mandar colocar agora mas, igual eu falei pra vocês, eu quero fazer um vídeo de um antes e depois do escape no Audi R8 eu acredito, mano, que vai ser um vídeo bem legal vai ser um vídeo bem top então, vale a pena esperar um pouquinho até porque o carro tá sendo arrumado então, né, vamos com o carro, vamos com o carro já imaginou, filhão, o jeito que aquilo ali vai perrar com aquele escape? é louco, é tudo direto, quase vai ficar só o cotoco ali, o negócio vai ser bruto vai, vai botar fogo vai dar vontade de já mandar colocar mas, não vai mudar nada eu colocar agora, o carro tá arrumando a lotaria, cacete, né você vai ficar com mais vontade de andar é, melhor não, melhor não até porque, dá pra fazer aquele vídeo, né, mano chegando na oficina, acelerando ele de escape original e saindo, acelerando de escape só o cano, aquilo ali é só o cano, né não tem nem abafador, mano, o escape aqui galera, não tem abafador, mano diz que tem um pouquinho mas, eu acho que não tem nada, não aqui, ó, o tamanho, mano meio que direto, tá ligado vem aqui, já sai, já vai pra boca a boca é ali essa parte aqui vai sair, não sei é, essa aqui é a parte que vai lá pra trás do carro e essa aqui é a que vai conectada no motor ó, pra vocês verem, mano bem feitinho esses cabos né, bichinho foi caro, hein, mano isso aí é louco aí bom, rapaziada, vamos fazer o seguinte vamos lá, vamos ver o escapão do Audi R8 original porque parece que estão tirando o para-choque porque eu pedi pra pintar várias peças em black piano que fica bem mais bonito fica um negocinho bem da hora então vamos lá pra gente dar uma espiadinha galera, lembrando aí, ó tá vendo essa motoca aqui, ó bonita, né pai? é pra mim, né? hã? vou te dar uma dessa, pai você falou que é meio bracinho pra andar de moto? tem que ser mais pequenininha tem que ser mais pequenininha? eu sei que é essa moto aqui, galera ela tá lá no meu Instagram e eu vou presentear um de vocês com ela de graça é muito simples pra você participar tem uma foto que eu tô com ela você tem que seguir as regras da foto e aí ela pode ser sua você segue as regras certinho que você pode ganhar ela ou 12 mil reais em dinheiro você que sabe você que escolhe se você ganhar desejo aí boa sorte pra todo mundo e nesse momento, mano vamos fazer o seguinte deixa eu pegar aqui o aneléricozinho que eu tô tomando pegar a caminhonete aqui, ó e bora lá ver o R8 ver aquele escape a Braba tá aqui partiu rapaziada cheguei aqui na oficina, mano e olha o jeito que tá o carro aqui, velho olha isso tirando ali o para-choque tá ligado eu quero mostrar pra vocês o escape dele original olha ele pra você ver, ó aumentar o brilho aqui da câmera olha o tamanho do abafador, mano isso aqui é uma capa térmica tá ligado e esse aqui é o escapão dele, ó pega tudo ali dentro vem parar aqui atrás, né que junta lá no para-choque traseiro bagulho bizarro, né olhar desse jeito, né vamos ser sinceros olha o jeito que é estranho, mano ver ele desse jeito porque o que eu vou pintar, galera é o seguinte o que eu vou pintar nele de preto vai ser as rodas, né aquela parte ali de trás que que ficava aqui, tá ligado que fica entre esses dois lanterna aqui entre esses dois de freio e as grades da frente tá ligado mano porque o carro é vermelho então acredito que vai combinar mais sabe vai ficar um negocinho top o Ian tá aqui namorando o Ian caraca, hein, mano chegando na mina desse jeito aí mas não aguenta, cachorro cuidado com o espelho ali de 10 mil reais, hein sabia, né tem um retrovisor aí, não tá vendo aí no console, no meio custa 10 mil tu sabe por quê? porque o que tem atrás do espelho tá vendo imagina quebra uma encaixa tem sensores, negócio aqui, rapaziada deixa eu mostrar pra vocês verem esse aqui, ó retrovisor da R8 esse aqui eu não vou derrubar no chão sem querer pra brincar, não aí, mano que top, hein 10 mil, mano um espelho sabe por quê, ele é caro? porque ele tem sensor ele não embaça ele não pega umidade pode estar o tempo que for ele vai estar intacto no rolê esses negocinho que esquenta ele vai estar intacto, tá ligado? e por isso ele custa 10 mil reais eu vou até guardar fica longe dele cuidado, hein mano lá pra frente o carro tá desmontado de novo, né tiramos o para-choque tiramos o farol provisório que tava ali o farol definitivo tá pra chegar na próxima semana o tempo dele pra ser entregue é de 30 dias, né um tempo aí extenso e mano não veja a hora disso aqui ficar pronto pra meio pro rolê tá ligado? aí chegou essa capa de roda aqui, ó do outro lado que vai ficar ali, ó né tá tudo indo nos conforme mano faltam alguns ajustes aqui na frente mas o mais importante é o para-choque o capuque já tá sendo feito ó vou mostrar aqui pra vocês verem a peça aqui que a gente vai pintar de black piano essa parte aqui, rapaziada, ó essa parte que tá cinza, mano vai ficar bonito? opa vai, né cada hora vai, mano tem, né aí, rapaziada isso aqui vai ser pintado de black piano, né vai ser pintado nas rodas também e na frente, mano então vai ficar um negocinho bruto, né aí o para-choque, mano cê é louco em bagulho é grande, hein, mano cê é doido olha isso ó por baixo que jeito que é fibra de carbono, tá ligado? tá raspadinha aqui, ó andaram raspando aqui uma vez, hein isso aqui não foi eu não, hein ó rapaz o que pega mesmo? era saveiro, rebaixada raspando desse jeito? cê é louco, mano o cara que fez aquilo ali parece um prêmio, hein é mas bom o negócio é o seguinte o carro tá ali tá ajustando tudo vou mostrar pra vocês o escape eu não vou trocar ele aqui eu ia pedir pra trocar já mas falei não eu preciso esperar eu quero esperar eu quero ver o carro ficar tipo pronto primeiro andar com o carro e aí a gente vai trocar o escape cês tão vendo, né, mano esse escape que tá nele é muito grande, galera ele tem uma caixa que pega daqui até aqui tipo, tudo isso aqui é o escape, ó tudo isso aqui é muito grande, tá ligado? cê vê ali, ó, já ali por dentro cê já dá meio que pra ver, ó o tamanho da caixa do abafador então, cê vai pensando cê acha que na hora que trocar aquele escape vai gritar? não vai gritar, não vai berrar é muito, mano muito quer dar uma ligadinha? é dá uma ligadinha só não pode acelerar frio é, já põe dentro tem que pisar o pé no freio ai ai, rapaziada tá online, hein cê é louco tá com motor frio, né então não dá pra acelerar coisa linda, né mano coisa linda cê é louco ó o roco disso imagina com aquele escape lá nossa senhora se assim já faz barulho? vai, vai não dá pra ficar aqui dentro com aquele escape dá o arzinho até o ar daí hoje já é meio diferenciado, né ele tá com cheirinho de novo ainda tá, né e aí, né deixa pra matar a saudade quando estiver pronto, né tem que deixar eu dirigir é, tá pitando um monte de coisa ali é luz do para-brisa porque tá desconectado lá tal, sabe é, tá loucurinha é, não dá pra entender merda nenhuma nada dá pra entender então é isso, rapaziada vamos deixar o carro aqui agora tô indo viajar porque eu não tô com mais paciência pra ficar olhando, mano eu sei que é um processo um pouco demorado tá chegando um farol então eu vou viajar pra dar uma distraída na cabeça gravar uns vídeos pra vocês lá na praia na hora que esse carro ficar pronto, mano eu vou com ele pra praia e aí a gente vai descobrir se o R8 causa na praia ou não vocês vão descobrir junto comigo isso aí bom, vou ensaiar esse vídeo por aqui logo, logo eu tô de volta muito obrigado você que tá assistindo esse vídeo vai no meu Instagram participa lá pra você poder ganhar aquela fanzeira top e bom, vamos indo nessa muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo é nóis valeu e fui tchau